Item 7, processo paratório 8.500, fim de 49 de 2015, 87. Pedido de reconsideração interposto pela Espírito Santo Centrales Elétricos S.A., Excelsa, em face da resolução homologatória 1928 de 2015, que homologou o resultado do reajuste tarifário no áudio de 2014, fixou as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. A resolução homologatória 1928 de 2015, homologou o reajuste tarifário anual de 2015 e fixou a tarifa de energia e a tarifa de distribuição de Excelsa. Inconformada por meio de carta de 17 de agosto de 2015, Excelsa interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução 1928, mediante a qual questionou os cálculos nos seguintes pontos. Ajuste financeiro presentes em contabilizações e recontabilizações desconsiderados no reajuste de 2015, ajustes decorrentes das recontabilizações de maio e junho de 2014, do 12º Leilão de Energia Nova, aprimoramento dos procedimentos de projeção de encartes do sistema por restrição de operação, impacto de decisões judiciais na projeção do custo de compra de energia e projeção no valor do dólar considerado no processo tarifário e consideração do mercado realizado de julho de 2015 para apuração da receita de RTE. E na 33ª sessão de sorteio público, lá de 2015, o processo foi distribuído à minha relatoria em 24 de agosto. A SGT, pela nota técnica 239, de 21 de julho deste ano, analisou o pedido de reconsideração de Excelsa e recomendou deferir parcialmente o pleito ao relatório. A procuradoria já se manifestou. Então, recepciona-se o pedido de reconsideração, eis que preenchido os pressupostos legais de admissibilidade. E Excelsa argumentou que ajustes financeiros, no ajuste RTR 2581 e no ajuste RTR 2590, exportação do Sistema Interligado Nacional Amazonas, e no agravo de instrumento e efeito do CCR e das usinas aptas, não foram considerados na apuração da CVA, Energia, no processo tarifário de 2015, pois não haviam sido classificados na última versão disponível no manual de CVA, em 7 de julho de 2015, utilizado para o fechamento da CVA da Excelsa. A esse respeito, a SGT esclareceu que, com a aprovação do submódulo 4.2 do ProRet, em 28 de março, a abrangência de aplicação de nova metodologia de apuração do saldo da CVA foi definida a partir de janeiro de 2015. E, dessa forma, os saldos fiscalizados na CVA Energia dos Reajustes de 2015 estão sendo alterados pela superintendência para competência a partir de janeiro de 2015, de maneira a incluir efeitos de recontabilização e mecanismo de auxiliares de cálculo. E, dessa forma, em atendimento ao disposto no inciso 2 do despacho 65.2 de 15 de março de 2016, estão sendo excluídos da CVA apurada no processo de 2015 todos os pagamentos relativos às competências a partir de janeiro de 2015, os quais são incluídos na apuração da CVA em processamento do atual cálculo tarifário. Com isso, as solicitações do agravo de instrumento e do efeito do CCAR e usinas aptas, ambas de competência de 2015, serão consideradas no cálculo da CVA do processo de aumento tarifário de 2016. A SGT acrescentou que também estava sendo feito de ofício o recálculo da CVA Energia e da sobrecontratação dos processos tarifários de 2015 em função da consideração do MAC Exportação Sistema Interligado Amazonas. Com relação aos ajustes no RTR 2581 e no 2590, apesar de serem de competência anteriores a janeiro de 2015, foram processados somente em maio de 2015, portanto serão considerados na CVA do processo tarifário de 2016. A Excelsa também pediu que não fosse aplicado o FATUK nesse ajuste de liminares. A SGT ressaltou que, a partir da aprovação do submódulo 4.2 do PRORET, ou seja, para a competência a partir de janeiro de 2015, os ajustes financeiros decorrentes de recontabilizações e liminares são considerados na CVA por meio do método 3, o qual não compõe o preço médio utilizado na valoração da goza de perdas. A superintendência destacou, conforme disposto no item 4.3 do submódulo 4.2 do PRORET, que trata da definição dos critérios que devem ser considerados para repasse por contabilizações, recontabilizações e mecanismos auxiliares de cálculo informados pela CCE, que caberá à distribuidora informar quando do envio da CVA para a SGT os dados relativos àqueles acertos financeiros de componentes CVA realizados por modos não descritos no módulo 4, bem como o fluxo financeiro efetivamente realizado no período de apuração do respectivo saldo. E, diante disso, deverão ser considerados, no próximo cálculo tarifário da Excelsa, as contabilizações, as recontabilizações e os max relacionados à CVA e energia em cada sistema, posteriores a janeiro de 2015, conforme está estabelecido no submódulo 4.2 do PRORET até a data D-30 da distribuidora, além do recalco da CVA e da sobrecontratação de 2015 relativo ao max exportação sistema interligado à Amazonas. Em relação ao tema recontabilização de maio e junho de 2014, no 12º leilão de energia nova, a Excelsa argumentou que algumas usinas vendedoras nesse leilão de energia nova tiveram o cronograma de início de suprimento do CCAR alterado por decisão da ANEL e, como essa decisão foi posterior ao faturamento de geradores, houve pagamento por parte das distribuidoras e contabilização dos CCARs na CCAR. E, conforme alegado pela empresa, a partir do primeiro evento de recontabilização, o montante referente a essas usinas foi retirado do rol de contratos das distribuidoras, repercutindo no aumento do montante de compra do mercado de curto prazo. E, diante disso, a distribuidora solicitou que fossem considerados os pagamentos realizados a esses geradores, além da retirada da energia associada aos CCARs em maio e junho de 2014, utilizando as informações da terceira recontabilização de maio e junho de 2014 na CVA Energia. A esse respeito, a SGT demonstrou, conforme consta da tabela 1, a variação dos montantes provenientes da terceira recontabilização. Então, nós temos aqui o valor da CVA e o valor da terceira recontabilização em maio de 2014 e junho de 2014. E, segundo a SGT, é necessária a correção desses valores na CVA Energia, da Excelsa, e o consequente ajuste no montante de energia contratada para maio e junho de 2014 no cálculo da sobrecontratação. A SGT esclareceu ainda que esses ajustes serão contemplados no procedimento de recalco da CVA do ano anterior, que a superintendência vem realizando ao longo dos processos tarifais de 2016. Portanto, seus efeitos estarão embutidos na alteração do saldo da CVA de 2015. A Excelsa pleiteou, fosse considerado o faturamento realizado em julho de 2015, na devolução dos montantes faturados pela RTE, haja vista que os valores realizados seriam conhecidos em 2016 e, portanto, o faturamento não precisaria ser estimado. Sobre esse ponto específico, a SGT frisou que somente deveriam ser utilizados os valores estimados no cálculo desse financeiro quando não estivesse disponível o valor realizado no último mês do período de referência. Como definido no módulo 3 do PRORET, nos casos em que não for possível obter o valor realizado, então deve-se repetir o montante realizado no mês imediatamente anterior com o valor estimado para o mês subsequente. E esse procedimento de consideração do mercado realizado vem sendo adotado pela superintendência no cálculo financeiro de devolução dos montantes faturados pela RTE no processo tarifário. Sobre o aprimoramento sugerido pela Excelsa, de aprimoramento na projeção do encarque do sistema por restrição de operação, de impacto de decisões judiciais na projeção de custos de compra de energia e projeção do valor do dólar considerado no processo tarifário, esclarece que tais procedimentos estão regulados no procedimento de revisão e reajuste tarifário e são aplicados de forma isonômica para todas as concessionárias que sofrem o reajuste. E eventuais aprimoramentos das regras devem ser discutidos em processos específicos sobre cada tema. Bom, então a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.2087.2014.35, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Excelsa em face da resolução homogatória 19.28, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2015 e fixou a tarifa de energia e de uso de sistema da concessionária e no mérito dali parcial provimento para considerar no próximo cálculo tarifário da Excelsa as contabilizações, as recontabilizações e os marques relacionados à CVA e energia em cargos de sistema posteriores a janeiro de 2015, conforme consta no PRORET submodo 4.2 até a data D-30 da distribuidora, além do recálculo da CVA e da sobrecontratação de 2015 relativo ao MAC, exportação ou sim Amazonas. Corrigir os montantes considerados no 12º leilão de energia nova, conforme terceira recontabilização em maio e junho de 2014, na CVA e energia, e ajustar o correspondente montante de sobrecontratação. E, por fim, adotar no cálculo do financeiro de apuração de receita de RTE o valor realizado de julho de 2015. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o doutor decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Espírito Santo Centrais de Elétrica, a Excelsa, em face da resolução homologatória 1928-2015, que homologou o resultado do reajuste tarifário daquele ano e fixou as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição da concessionária. E, no mérito, dá-lhe parcial provimento para considerar, no próximo cálculo tarifário da Excelsa, as contabilizações, as recontabilizações e os mecanismos auxiliar de cálculo relacionados à CVA Energia e ao encargo de serviço de sistema, posteriores a janeiro de 2015, conforme estabelecido no submódulo 4.2 do ProRet, até a data D30 da distribuidora, além do recalculo da CVA e da sobrecontratação de 2015, relativo ao mecanismo auxiliar de cálculo, exportação do sistema interligado nacional Amazonas. Corrigir os montantes considerados no 12º leilão de energia nova, conforme terceira recontabilização, em maio e junho de 2014, na CVA Energia e ajustar o correspondente montante sobre a contratação. Adotar, no cálculo do financeiro de apuração de receita da revisão tarifária extraordinária, o valor realizado de julho de 2015. Próximo item.